Dedicação e amor pela profissão. A figura de José Apolinário para a Universidade Federal do Paraná é simbólica e única. Servidor técnico-administrativo há mais de 30 anos e há 6 anos servidor da UFPR, Zé, como é chamado por todos, trabalha na transmissão ao vivo de aulas e eventos, além de auxiliar nas tarefas da UFPR TV. O Zé é uma pessoa incrível, uma pessoa encantadora, culta, que a gente aprende todos os dias. E ele receber essa homenagem eu acho que é mais do que justo, no momento que a gente está vivendo no país. Acho que é até difícil encontrar palavras, a gente se emociona de ver esse momento, de ver um colega, um amigo, uma pessoa com quem você está todo dia ao lado, aprendendo junto, passando bons e maus momentos e ter esse reconhecimento que é da casa dele. É um servidor que é nascido lá na UFRJ, mas hoje é nosso, é da UFPR. No último dia 20 de novembro, dia da consciência negra, Zé Apolinário recebeu o certificado de reconhecimento profissional do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e da vice-reitora Graciela Bolzon. Eu penso que é um símbolo, na verdade, não sou eu que estou recebendo. É toda uma comunidade de negros e negras que são excluídos, entre aspas, quer dizer, a exclusão existe até hoje. É a maneira de você entrar nessa coisa e mostrar que essa instituição é preta, ela não é só branca e burguesa, entendeu? Ela tem espaço para todo mundo. Ou seja, quanto mais diversificado, quanto mais plural, quanto mais misturado, é melhor. Aí, com um detalhe, eu não sou pardo, eu sou preto. Transcende a questão pessoal. Eu acho que é muito emblemático que haja, enfim, essa homenagem a ele, que no final das contas acaba sendo uma homenagem a toda a comunidade negra que está dentro da UFRJ. Uma comunidade que tem aumentado, que tem crescido, e que nós vemos como tremendamente positivo porque espelha precisamente essa diversidade, que é a diversidade da própria sociedade, na medida em que a universidade fica mais plural e mais colorida. A escolha de Zé para homenagem foi feita por diversas pessoas, desde outros servidores a coletivos de resistência negra. Na verdade, essa indicação, esse reconhecimento é uma indicação coletiva. Desde agosto, nós formamos um coletivo de entidades, de organizações dentro da universidade, de estudantes, docentes, que indicaram o Zé Apolinário como uma pessoa para ser reconhecida no Dia da Consciência Negra. E dois motivos, né? Primeiro, por ele ser um servidor técnico-administrativo. Essa é uma diferencial importante nesse momento. Porque quando a gente pensa na universidade, a gente pensa em docente e discente. E é importante nós tirarmos da invisibilidade todo o nosso corpo técnico-administrativo do quanto eles também nos ajudam a construir a história da universidade. 107 anos construídos também pelas mãos dele. E é muito importante o Apolinário porque ele vê a história da Federal passar pelas lentes da TV UFPR. E hoje, então, a gente está podendo ver a história da Federal passando pelo reconhecimento da biografia dele. A CIDADE NO BRASIL